Na manhã da última sexta-feira, a Prefeitura Municipal de Balsas recebeu a doação de 10 respiradores pelo governo federal, 5 respiradores para a UTI e 5 respiradores de transporte. São aparelhos da melhor qualidade possível, de uma excelente marca e a Prefeitura recebeu esses respiradores ontem do governo federal e como o município não tem UTI, quem tem a UTI é o Estado, nós já fizemos a parceria com o Hospital do Estado destinando esses 5 respiradores para novos leitos de UTI. Esses leitos são muito importantes. A Prefeitura tem o Hospital de Campanha, que graças a Deus está operando com baixa ocupação, não temos risco de faltar vagas no Hospital de Campanha e agora com esses novos leitos de UTI, nós vamos ficar numa situação mais tranquila, mais confortável. O Prefeito Municipal de Balsas destinou os 5 respiradores de UTI para o Hospital Regional de Balsas, para ampliação da UTI do Hospital Regional. A todos que se comprometeram com a saúde, não só do Maranhão, mas principalmente agora nesse momento do município de Balsas e a proposta agora é montar esses respiradores para que junto com outros equipamentos, que o Instituto AP e a Secretaria de Estado da Saúde irão mandar para Balsas para que a gente bote o quanto antes para funcionar esses respiradores. Ganha a nossa comunidade, ganha a nossa região, porque Balsas representa 13 municípios na sua regional na área da saúde e a gente torce para que a gente não precise usar incessantemente esses respiradores. E que Deus nos abençoe e nos permita dias melhores. Na entrega dos respiradores, estava presente também o Secretário Estadual de Desenvolvimento Social, Márcio Neisser, que falou da ajuda que o Hospital Regional irá ter com a doação dos respiradores. Com esses respiradores chegando aqui, já na próxima semana esses leitos poderão ser reabertos. Já está vindo de São Luís para cá o restante do equipamento, que somado agora com os respiradores, na próxima semana o sul do Maranhão vai estar já abrindo essas novas leitos de UTI, que com certeza vão beneficiar e ajudar muito no combate ao Covid. O sul do Maranhão está de parabéns, está fazendo um bom trabalho, está dando um bom exemplo ao nosso estado e ao Brasil e a gente vai continuar nos esforçando para que minimize cada vez mais os impactos dessa pandemia.